Olá, aqui quem fala é o Brian, e na ficha técnica de hoje, vamos analisar o carro. Aliás, um dos carros da imensa coleção da apresentadora LD Generals, o Ferrari California. Esse modelo é um conversível com capota rígida e que revive o nome usado no Ferrari 250 GT California Spider da década de 50. E na 365 California na década de 60. Para quem não sabe, o Ferrari California é considerado um modelo de referência para a fabricante italiana, pois foi com ele que foram aplicados uma série de conceitos, como o motor dianteiro V8, o primeiro a apresentar uma transmissão de dupla embreagem de 7 velocidades, o primeiro conversível com capota rígida com teto de metal dobrável, o primeiro com suspensão traseira Multilink e o primeiro com injeção direta a gasolina. Outra coisa que é referência é o barulho que esse carro produz, que como de costume, você irá escutar ao final do vídeo. Seu motor é um V8, localizado na dianteira do carro e de tração traseira. Com os seus 460 cavalos, essa máquina empurra 1.735 kg e se resume em 3.8 kg por cada cavalo, com um torque de 49.45 kg a 5.000 rpm e um câmbio de 7 marchas que controla toda a sua fúria. California vai de 0 a 100 em singelos 4.1 segundos. E com uma velocidade máxima de 310 km por hora. E agora chegou a hora de você se inscrever no canal e ficar curtindo o som dessa máquina da Ferrari. E com uma velocidade máxima de 310 km por hora. E com uma velocidade máxima de 310 km por hora. E com uma velocidade máxima de 310 km por hora. E com uma velocidade máxima de 310 km por hora. E com uma velocidade máxima de 310 km por hora. E com uma velocidade máxima de 310 km por hora. E com uma velocidade máxima de 310 km por hora. Obrigado.